Começou mais uma etapa do projeto de revitalização do centro de Terezina, o trecho contemplado entre as ruas Rui Barbosa e Simplicio Mendes. A interdição da via visa dar continuidade ao trabalho de modernização e acessibilidade nas ruas do centro da capital. A gente está fazendo uma nova pavimentação aqui em concreto, que é para dar acessibilidade e mobilidade urbana para os transeuntes. A Terezina passará a contar com as primeiras ruas completas, ruas totalmente acessíveis, com calçadas largas, iluminação em LED, bancos, floreiras. Então, muito bacana. A gente agora está iniciando aqui a interdição do trecho, que vai da Rui Barbosa até a Simplicio Mendes. Está criando rotas alternativas para o pessoal, que vai ser divulgado nas redes sociais, vai ser divulgado na mídia. Então, mostra a preocupação da prefeitura também com a mobilidade dos carros aqui no centro da capital. Essa parte da obra tem previsão de entrega de 15 dias, mas os trabalhos nas ruas do centro seguem até o final do ano. A empresa nos passou o prazo de término dessa obra no final de 2022, porque ela vai aqui da Maranhão até a Praça do Fripis. Então, ela pega toda a extensão da Rua Coelho Rodrigues e pega a extensão também da Rua Simplicio Mendes. Então, a gente está com obras agora na terceira etapa, terceiro trecho da Rua João Cabral. Está com obras também na Simplicio Mendes e agora na Coelho Rodrigues. Então, a gente tem a previsão de término no final de 2022, agora em dezembro de 2022. Nas ruas, pedestres e motoristas reconhecem a importância da obra, mas ressaltam a dificuldade de se locomover no local. Não está fácil, não. Mas é aquele negócio, toda cidade tem que desenvolver. Então, é obrigado a interditar. Só que tem os visitantes da igreja, da Receita Federal e o espaço é esse aqui. É só uma maneira de controlar, só controlar, dizer, ó, não está passando. Se todo mundo tiver uma boa intenção, dá para se levar. Eu acho muito importante, né? É uma obra que vai atrapalhar um pouco o trânsito durante alguns dias, mas é importante para a população, né? Porque depois que concluir, aí fica tudo ok, vai ficar bacana. A obra em si está de parabéns. É uma obra muito boa, está sendo a empresa que está tomando de conta, está fazendo todos os requisitos profissionais, né? Com responsabilidade. Eu, como presidente da Associação dos Franelinhas, a gente prejudicamos um pouco, mas a gente tem que entender, gente, que é um instante. Daqui a poucos dias vai ser resolvido isso aí e vai ser uma coisa benéfica para a nossa cidade. Para facilitar a locomoção na região, foram preparadas rotas alternativas. Para ter acesso à Avenida Maranhão, será pela Rua Barroso ou Simplicio Mendes, através da Rua Areolino de Abreu. Já quem for pela Rua Coelho Rodrigues e quiser acessar as ruas Álvaro Mendes, Senador Teodoro Pacheco ou Pai Sandu, deve entrar pela 13 de maio.